Fala pessoal, tudo bem? No conteúdo de hoje eu gostaria de seguir então aqui uma sugestão realizada pelo Newton e um conteúdo recente que eu produzi em nosso canal no YouTube falando então sobre o Peugeot 208-2025 realizando uma análise comparativa do hatchback em relação ao Volkswagen Polo e também ao Chevrolet Onix. Então nesse conteúdo o Newton comentou, deu ali uma sugestão para a produção de algumas listas comparando então sugestões de compras de automóveis usados em relação a alguns veículos zero quilômetro. Bom, então tomando como referência nesse comentário do Newton eu gostaria de elaborar então uma lista desse tipo tomando como referência um assunto que pode até ser polêmico. No caso eu separei aqui então o automóvel zero quilômetro mais acessível hoje em dia aqui no mercado brasileiro no caso o Fiat Mobi na sua configuração de entrada Like 1.0. Esse hatchback hoje em dia ele é oferecido por R$ 73.990,00, o seu preço tabelado. Em algumas promoções e alguns regimes especiais de venda a Fiat até comercializa o subcompacto por um valor extremamente competitivo, no caso R$ 63.990,00, portanto com desconto de R$ 10.000,00. Porém eu vou centrar aqui a nossa análise tendo preço cheio ou preço tabelado do Mobi para confrontar então o que você encontra hoje no mercado de usados por um preço semelhante. Então com esse teto aí de R$ 74.000,00. Então eu separei aqui seis alternativas considerando um hatch, também alguns sedãs e pelo menos dois SUVs que caso você esteja considerando um modelo aí nessa faixa de preço você pode encontrar ali no mercado de automóveis seminovos e também de usados. Bom, então a nossa lista aqui eu começo apresentando a vocês o Hyundai HB20 com uma excelente alternativa que vai a um Mobi zero quilômetro ou a outro veículo aí nessa faixa de R$ 75.000,00. Por quê? Você já encontra hoje em dia unidades do Hyundai HB20, é claro, em sua configuração de entrada e com motor ponto zero aspirado e câmbio manual, porém com apenas um ano de uso. Estamos falando então de unidades aí no modelo 2023, 2024, na configuração Sense manual, por exemplo, que tem um preço ali na tabela FIPE gravitando em torno de R$ 68.500,00. A grande vantagem, né, obviamente a gente poderia separar aqui outros hatches compactos como por exemplo Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, entre outros, mas no caso do HB20 ele se destaca quando a gente considera a aquisição desse modelo no mercado de seminovos porque ele conta com cinco anos de garantia de fábrica. Então, optar por um modelo com apenas um ano de uso, você ainda terá direito de usufruir aí por mais quatro anos da garantia de fábrica. É claro que para isso você tem que manter ali as revisões em dia do modelo de acordo com o que é preconizado aí pela Hyundai. Mas o modelo traz ali uma mecânica eficiente, robusta também e a grande vantagem em relação a um Fiat Mobi zero quilômetro é que o HB20 oferece uma cabine muito mais espaçosa e confortável ali para efetivamente cinco passageiros, também um porta-malas maior, né, de fato, um modelo mais interessante, mais versátil ali para o uso cotidiano. Seguindo agora para o segmento de sedãs, né, eu gostaria de apresentar aqui pelo menos três alternativas, inclusive um modelo até inesperado, por assim dizer. O primeiro modelo que eu aponto aqui segue ainda no portfólio da Hyundai exatamente por conta dessa característica dos cinco anos de garantia. Eu estou falando aí no caso do Hyundai HB20S, né, portanto aí o sedã, que pode ser encontrado então aí em unidades no modelo 2022, 2023. Portanto aí a gente acrescenta um ano de uso, estamos falando de carros aí com algo em torno de dois anos de uso, porém ainda você conta ali, né, com prazo de garantia mais elástico ali da Hyundai. No caso do HB20S, falando da opção confort manual, por exemplo, ela tem um preço gravitando em 73.200 reais de acordo com a tabela FIP e também é um modelo ali que no caso traz como grande diferença, né, o porta-malas ali maior, então modelo mais adequado para o uso familiar ou até mesmo para o trabalho, né, caso você queira trabalhar ali, né, com aplicativos de carona, por exemplo, é um veículo mais versátil para esse fim. Já se você deseja um automóvel com câmbio automático, propulsão turbo, portanto ali o nível de desempenho superior, você encontra hoje em dia, por exemplo, o Chevrolet Onix Plus. O modelo então, na sua configuração LTZ ano modelo 2020, tem um preço ali de referência na tabela FIP gravitando em torno de 73.500 reais. A grande vantagem do Onix Plus LTZ, né, como eu já disse, reside aí na propulsão 1.0 turbo, né, portanto com um ótimo nível de desempenho aí para o Seda Compacto. Na opção LTZ, o Onix Plus também conta ali, né, com revestimento interno diferenciado, sensor de estacionamento, central multimídia, câmera de ré, chave presencial, portanto é um veículo também com um bom nível de itens de conforto, segurança e conectividade. Então é uma pedida ali bem interessante. É claro que você, estamos falando aqui de unidades ano modelo 2020, portanto é um modelo já usado, né, ultrapassa ali daquele teto de 3 anos para ele ser classificado como um semi novo, porém é um modelo com uma mecânica ali até que robusta, né, e graças à injeção indireta, né, o Onix Plus consegue lidar ali com um combustível longe da condição ideal, ele sofre menos, né, em relação a automóveis com motor 1.0 turbo e injeção direta. Já a terceira opção de sedã que eu gostaria de apresentar aqui a vocês, é de respeito até a um modelo de médio porte, no caso falando aí do Nissan Sentra, né, que pode ser encontrado na configuração SV, falando aí de unidades ano modelo 2018-2019, com preço gravitando em uma tabela FIIP em torno de R$ 72.700. Trata-se então aí de um modelo, né, que por ser de um porte interessante, né, ele já oferece uma cabine mais espaçosa para cinco passageiros, um porta-malas também muito bom, é um veículo interessante para quem deseja um nível de conforto superior. Na sua configuração SV, o Sentra já oferece ali revestimento interno de couro, também central multimídia, é um modelo já bem completo, tem um motor 2.0, essas válvulas flex, né, que é um propulsor que confere o nível de desempenho adequado e a proposta do modelo, né, é claro que já apresenta um nível de consumo maior em relação ao Onyx Plus, por exemplo, mas você tem contrapartida em um veículo de porte superior e como eu já disse, né, mais confortável ali para acomodar toda a família, por exemplo. Então, isso já nos dá uma dimensão do que a gente encontra, né, em relação à mesma faixa de valor quando a gente fala de um automóvel zero quilômetro de pequeno porte, como é o caso do Fiat Mobi. Já partindo agora para o segmento de SUVs, como não poderia faltar, de uma vez que hoje em dia esses modelos são amplamente desejados aí pelo público, é a minha ideia aqui, né, ao escolher esses modelos foi não avançar tanto assim na idade, né, então a minha ideia aqui é pelo menos trazer modelos que até o ano modelo 2020 a gente, é possível encontrá-los aí, né, dentro desse teto de 74 mil reais, uma vez que modelos como, por exemplo, Jeep Renegade, Nissan Kicks, você já tem que optar ali por modelos ano 2016 ou 2017. Mas a gente tem sim duas opções que eu acho que vale a pena você considerar dentro dessa proposta de um automóvel com idade não tão avançado e custando aí até 74 mil reais. O primeiro que eu gostaria de mostrar a vocês é o Ford EcoSport, que pode ser adquirido até na configuração freestyle, ano modelo 2020, já com a motorização 1.5, né, e o câmbio automático de seis marchas. Esse modelo, segundo a tabela FIP, gravita aí em 74 mil e 900 reais, então, portanto, ainda figura dentro aí desse intervalo, né, que a gente quer o tema aqui do nosso conteúdo. O EcoSport já e com câmbio automático convencional, né, de seis marchas, ele oferece uma mecânica bem mais robusta e durável em relação aos modelos de idade mais avançada com a transmissão de dupla embreagem. O modelo segue com uma concepção interessante, né, O fato da Ford não produzir mais no país abalou, né, aí a reputação de automóveis como EcoSport, o K, o Fiesta, por exemplo, e com isso eles desvalorizaram bastante. Mas o EcoSport 1.5 aí, ele oferece uma combinação mecânica eficiente e na configuração freestyle ele já conta com um bom nível de itens de série, incluindo a central multimídia, por exemplo, é um modelo que traz mecânica interessante sem avançar muito na idade. E por fim, né, o sexto modelo, também o segundo SUV aqui que eu gostaria de apresentar a vocês, diz respeito ao Citroën C4 Cactus. Você encontra hoje em dia, por exemplo, o modelo na sua configuração FIU ou FIU Business, modelo 2020, com preço na tabela FIP gravitando em R$ 70.400,00, portanto um valor até competitivo, mais barato, né, até do que o Mobi aí, zero quilômetro, que permite também você optar ali por ou economizar dinheiro ou optar por unidades mais novas ali do C4 Cactus. Eu acho que o Citroën entrega ali uma proposta interessante, ele já conta com os controles de tração e estabilidade, algo que, por exemplo, o Peugeot 2008, né, de idade similar, ele não oferece nas suas configurações com motorização 1.6 aspirada. O Cactus traz uma cabine boa ali para cinco ocupantes, apesar do porta-malas acanhado ali, né, gravitando em pouco mais de 300 litros de capacidade, mas o motor 1.6 flex, né, aspirado, associado ao câmbio automático, seis marchas, forma uma dupla bem interessante ali para o Citroën. Então é isso, amigos, esse é um resumo aqui que eu gostaria de apresentar a vocês, usando como gancho essa proposta sugerida pelo Newton, né, confrontando, então, o que você encontra no mercado de seminovos ou usados em relação a um automóvel zero quilômetro. É claro que esse tema pode ser expandido aí para inúmeras categorias ou outros modelos. Peço que você faça como o Newton, né, deixe o seu comentário. Se você gostou desse formato, você quer que a gente explore também outros automóveis zero quilômetro, a gente vai conversando ali também e pode retomar aqui esse assunto. Então espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha sido útil para você. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!